Salve rapaziada, vou trazer o melhor APK Mod de Robux na sua conta Vai no link do comentário fixado aí, beleza? Que eu tô deixando pra vocês Você vai tá sendo redirecionado pra esse site Ao entrar você pode tá pulando esses anúncios, né? Espero os segundinhos acabarem Recomendo pra vocês que esperem 5 segundos pra poder fechar os anúncios E isso aqui não vai tá afetando em nada, beleza? Esses anúncios aqui é pra ajudar a manter o site em dia, rapaziada Então você fecha, né? Logo após passar os 5 segundinhos, rapaziada Daí você pode tá clicando em mais anúncios aqui, beleza? Porque aqui vai tá ajudando você a conseguir baixar esse APK Mod Por que eu tô falando isso? Porque se você entrar no anúncio e você fechar ele, rapaziada Vai aparecer o link pra download, né rapaziada? Aí do APK Mod Então se você não fizer isso, não vai tá aparecendo, beleza? Quanto mais eu entrar nos anúncios Mais aparecem opções pra eu ir entrando em novas fases aqui Beleza? Até aparecer esse nome download aqui Porque se você não clicar no anúncio, esse nome não vai tá aparecendo, beleza? Então sempre que você ver um anúncio aqui no site Você clica em cima, beleza rapaziada? E vai prosseguindo nas páginas Até chegar na principal opção Que é pra você tá conseguindo pegar o APK Mod de Robux, beleza? É muito simples, muito fácil Quero pedir que você deixe o seu like Se inscreva no canal, beleza? Pra que você receba notificações Ative o sininho, beleza? E coloque pra receber todas as notificações De vídeos recentes aqui do meu canal Certo, mano? Então, esse APK Mod aqui tá 100% atualizado Acabei de atualizar ele pra vocês E é só você tá clicando em cima desse nome download Que você já vai tá sendo redirecionado Essa aqui é a tela inicial do APK Mod, beleza? Eu já fiz todo o procedimento Porque eu não posso mostrar gravando pro canal não ser banido Então, olha só Esse aqui é a logo, né? Rapaziada, aqui do APK Mod Tá 100% atualizado E essas aqui são as opções Vou tá clicando aqui em cima Sobre esse ícone aqui Que eu tô mostrando pra vocês aqui Na tela, certo? Rapaziada, dá um clique aqui em cima Vai tá aparecendo essa aba aqui Então, eu vou tá adicionando aqui Umas quantidades de Robux aqui Pra vocês verem que vai chegando instantaneamente Aqui no Roblox Nem precisa você tá fechando E outra coisa Se você quiser desinstalar, né mano? No caso, baixar novamente o Roblox normal Sem APK Mod Os Robux vão permanecer na sua conta, beleza? Então, não corre risco de banimento Tô com quase um milhão de Robux aqui Então, se você também consegue É isso, tamo junto, rapaziada Até amanhã Valeu, é nóis